Pão Grande Pão Grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Eu cantarei, cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Sobre todo nome eu ser Sobre todo nome eu ser Tu agindo do louvor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei, cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Deus Quão grande é o meu Deus